Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, é rapaziada, mais uma edição do quadro coleções, olha só que bacana E dessa vez é do Eric, da cidade de Amparo, estado de São Paulo, é isso aí Ericão, está mostrando sua bela coleção, suas miniaturas A maioria ali na escala 1 por 43, está muito bacana esse vídeo galera E quem quiser participar, vá lá no Instagram, vou estar postando hoje a foto a qual vocês vão comentar lá para estar participando do sorteio É totalmente gratuito, são miniaturas da minha coleção, então é um presente meu para vocês Comemoração aí a 13 mil inscritos, já estamos indo quase para 4K, aliás 14K né Essa comemoração de 13 mil já estamos indo para quase 14 mil inscritos, que legal hein rapaziada Então só ir lá no Instagram, ah Leandro não tem Instagram, faça para participar, é bem simples galera, só colocar seus dados lá O link do nosso Instagram está aí abaixo, na descrição do vídeo tá rapaziada Então é só clicar aí, já vá lá, se inscreva lá, ative a sua participação na nossa página E só aguardar o sorteio que vai ser no sábado, vai ser uma live Eu não sei ainda o horário, mas nos próximos vídeos eu vou estar falando o horário Ou vou estar marcando lá, então vai estar marcado direitinho o horário Se eu não souber horário ainda, vai estar escrito lá, definir Mas eu creio que até o meio da semana aí, nós já vamos ter uma posição do horário que vai ser o sorteio Então fiquem atentos, fiquem de olho lá na página Fiquem de olho aqui no Youtube, que eu vou estar alertando vocês E vai ser neste sábado, vão ser 3 miniaturas na escala 1 por 32 São 3 miniaturas, como que eu posso falar Utilitários, né, acho que se eu não me engano são jipes Acho que só tem jipes, 3 jipes utilitários, acho que é isso Não, é um jipe, uma SUV E o outro eu não lembro Mas vocês estão vendo aí na foto agora que eu vou estar mostrando Inclusive essa foto que eu vou estar, enquanto eu estou conversando com vocês Vou estar mostrando aí, aqui do meu lado Tem a foto das miniaturas, tá galera Vai ter as três fotos lá no Instagram, no Instagram também vai ter E vocês comentem nessa foto Pode comentar várias vezes, Leandro? Pode, desde que você marque pessoas No mínimo 3 pessoas aí Diferentes, tá? Não, vem me marcando Dá aí, 10 Você marcou 10 vezes lá o comentário Quero participar e marcou 3 pessoas iguais Não dá, né galera? Aí você não vai participar Porque é mancada São pessoas diferentes Sempre marca de 3 em 3 pessoas diferentes Não pode repetir as pessoas, tá bom? Então pode comentar quantas vezes quiser Desde que marque pessoas diferentes No máximo até 3 pessoas Marcando cada comentário Comentou um, 3 pessoas Comentou outro, 3 pessoas Comentou mais uma vez, mais 3 pessoas Diferentes Não pode ser iguais, tá bom? Acho que deu Estou bem claro aí, né? Senão você não vai estar participando Vou cancelar o seu comentário Acho que é isso aí Bora lá para essa bela edição Da Coleções de Miniaturas É com o nosso amigo Eric Fiquem com Deus, galera Fiquem com o vídeo Fui! Olá amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric Da cidade de Amparo Que fica no Circuito das Águas Paulista Continuando no quadro Coleções Mais algumas aquisições Para minha coleção Desta vez De alguns modelos Internacionais Como uma BMW A BMW aqui A Mazerati Esse Alfa Romeo Estiloso pra caramba Esse Jaguar E uma peça especial Uma Lotus Aqui de 87 Do Ayrton Senna É uma peça muito bonita Fiquei muito contente Com essa nova aquisição São exemplares Que ampliam assim Minha coleção Até a próxima gravação Eu espero já Contabilizar Todas as novas aquisições E assim Ampliar E mostrar Mais um pouquinho Daquele meu acervo Que estou muito satisfeito E aí Mostrando mais um pouco Das minhas aquisições Tem a linha nacional Também Não poderia Só comprar Ou adquirir Miniaturas Que não vieram Para o Brasil Esse do meio Que é um Corsair 2 De 1980 Era um carrinho Uma miniatura Que eu estava procurando Há muito tempo Já E tive a oportunidade Agora de adquirir Tem o Scorke XR3 Que até o Leandro Já mostrou Parece que ele tem Um na coleção dele Tem esse Honda Civic Que fazem parte Da linha de carros Inesquecíveis do Brasil Mais recentemente Também adquiri Essa Tracker Da coleção Chevrolet E esse Omega Que eu não tinha Em minha coleção Assim sendo Vou ampliando Os carros Nacionais Para deixar Minha coleção Bem completa E concluindo As minhas últimas Aquisições Carrinhos Ou miniaturas Da marca Chevrolet Uma Marajó Uma Ipanema E dois Cadetes Sendo um deles Conversível Fiquei muito Contente Fiquei muito contente Com essas aquisições Que a gente adquiriu Através De algumas delas Através Do leilão De um amigo meu O Gilberto Da 1.43 Miniaturas Ele faz leilões Praticamente Todas as semanas Com materiais De muita qualidade Ótimo Para a gente Que gosta De colecionar Essas são As minhas últimas Aquisições Ampliando Assim Meu acervo São miniaturas Da coleção Chevrolet E muito ricas Em detalhes Quero agradecer Nesse momento Mais uma vez Ao Leandro E convidar A todos Que fazem parte Do grupo De mais de 13 mil Inscritos No canal Para que mostrem Suas coleções É uma oportunidade Para a gente Mostrar Que a gente tem Curiosidades Das miniaturas E valorizar Ainda mais Essa possibilidade A oportunidade Que o Leandro Vem dando A nossa Outras miniaturas Para o meu acervo São mais Esses três modelos Um Aston Martin 2016 Muito detalhado Rico de detalhes Esse Peugeot De 1985 E essa Alfa Romeo Que foi Do piloto Juan Manuel Ofanjo É uma linda Miniatura Também muito Rica em detalhes Dando sequência Assim Nas novas Aquisições Para a minha coleção Um grande abraço A todos Velo